Olá, boa noite para você que acompanha ao vivo a programação da TVNBR. Hoje foi dia de exame nacional do ensino médio, Enem, em quase 2 mil municípios brasileiros. Desde uma e meia da tarde, os candidatos se submeteram aí a provas de matemática e ciências da natureza. No domingo passado, foram aplicadas provas de linguagens, redação e ciências humanas. Inclusive, no último domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, foi registrado o menor índice de ausência desde 2009 no Enem. Esse índice foi de aproximadamente 25% de 5,5 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2018. Bom, as provas de hoje se encerraram às 6h30 da tarde e daqui a pouco, às 7h30 da noite, será concedida uma entrevista coletiva na sede do INEP aqui em Brasília, onde eu estou. O ministro da Educação, Rocieli Soares, vai explicar como foi esse segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio e você acompanha ao vivo aqui na TVNBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto